Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem falou Tobias, tá? Hoje eu tô trazendo aqui mais uma gameplay do jogo de Genshin Impact, Genshin Impact na verdade. Então, eu quero falar uma coisa assim pra vocês, que ontem na gameplay eu voltei com a série do jogo, tá? Então, tipo, eu vou voltar. Não é bem uma série, tá? Porque eu vou postar vídeos por semana, tá? Não vai ser, tipo, diariamente. Vai ser, tipo, se eu não me engano, eu acho que vou ajeitar. Vai ser sexta, quarta e... Ah, tem inimigos aqui, ó. Sexta, quarta e segunda, eu acho. Que eu vou postar nesse tempo, tá? E hoje... E, tipo, uma coisa, tipo, ontem que eu não consegui fazer é o meu fone. Tipo, eu falei muito baixo ontem, tá? Na verdade, eu não falei baixo, eu falei normal. Agora eu tô falando um pouco mais alto, tá? Eu tô falando alto. Tipo, eu falei normal e, tipo, o fone, esse fone novo aqui, ele baixa a minha voz. Então, por isso que, tipo, às vezes eu não consigo falar assim nos vídeos, tá? Então, eu... Então, tipo, agora eu tô falando mais alto, né? Aqui tem um baú aqui. Né? Eu tô falando mais alto. Tô no nível 7, tô incerteção. Então, eu tô falando mais alto. Mas, assim, né? Espero que tenha espada aqui. Mas, onde eu ganhei essa espada, será? Vou te parar agora. Vou te parar na escala aqui. Então, né? Eu vou continuar aqui. Hoje nós vamos explorar o game, tá, pessoal? Porque eu vi aqui que eu não tenho mais missões. Ah, desculpa. Aqui, ó. Bloqueadas. Porque, tipo, eu preciso subir de nível. Onde é que é mesmo aqui? Na bússola, não? Eu tô meio perdido aqui, porque eu sou meio noob. Eu acho que é aqui, tá me lembrando? Não. Ah, não. Aqui. Vai, mano. Aqui, ó. Tem umas missões... É que eu tô meio noob aqui no game, tá, sabe? Aqui, ó. Tem umas missões aqui que estão trancadas, pessoal. Ó, tipo, ó. Tem umas missões aqui que estão porque eu não tô no nível certo. Então, tipo, hoje eu vou explorar o game, tá? Eu vou fazer essa missão aqui. Algumas missões também secundárias. Pra eu tentar subir de nível, né? Pra alcançar mais poderosos... Mais personagens poderosos, né? E tal. Que, tipo, só tem os normais que você consegue já na história, né? Tipo, mas tem outros personagens que você consegue, tipo, subindo o nível, né? Tipo, então hoje nós vamos explorar, fazer algumas missões. Né? Então, porque as missões principais eu acho que estão bloqueadas, tá? Tem também aqui no Genshin um outro mapa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse mapa aqui, ó. Que, tipo, eu não posso sair, ele, ó. Aqui, ó. Tem um mapa aqui que eu não posso sair. Então, tipo, eu tenho que desbloquear ele, só que eu não sei como é que eu desbloqueio. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu não sei o que isso significa. Aqueles lugares bloqueados. Então, vamos fazer essa missão aqui, ó. Não sei se é bem missão, na verdade. O que você quer? O que você quer? Eu esqueci sobre isso. Estas estão bem, eu acho. Deve ser capaz de salvá-las algo. Vou coletar essas coisas aqui. Só isso, mano. Ah, ele transforma em moedas preciosas, tipo, para coisar. O trabalho de um blacksmith faz foco e concentração. Quando a obra é boa, o negócio é bom. É tudo que há para esse negócio, e qualquer um que te diz diferente está tentando con você. E se não há nada, eu vou continuar com o meu trabalho. Ele é certamente convidado para o trabalho. Pai Mon vai lhe dar isso. Seu tempero não é ótimo, mas deixe-se para ele e ele será capaz de forjar o que você precisa. Se eu não me engano, lá em cima eu vi um tutorial que tem algumas baús luxuosos. Então vamos lá procurar. Eu vi uma dica aqui em um canal do meu amigo. Tipo, eu vi também do Ghost of Tsushima por ele. É um canal bom. Eu acho que vou deixar o link na descrição aí. Eu vou deixar o link na descrição. 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 Aqui tem uma estatua do set. a ember a ember ta ai oi ember não sei quem é ember sei lá duas ember duas ember oi não sei de nada se eu não me engano tem na torre da igreja alguma coisa vamos pra cá então na catedral acho que é lá em cima acho que tem acho que é lá em cima pra recarregar a energia vou fazer que vai gastar muita estamina a cartaz de pessoa desaparecida nossa oi 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 como é que eu vou falar pessoal espera esperar recariga a energia você consegue um traje lá que o nome é bárbaro alguma coisa assim o nome da ai não eu vou cair a mãe ai pessoal vou caí vou caí se eu tento ah não sabia que eu ia caí sabia que eu ia caí É lá em cima Que demora, né, piscar lá Vou recarregar Trilha sonora aqui, tipo, sei lá Tá muito legal Já estamos chegando Ah, mas aqui tem baú Eu sabia que aqui ia ter baú Mais um baú luxuoso Praticamente nesse vídeo nós só vamos abrir Praticamente baú Baú, né E tipo, outras coisas é que não ganhem Empate Porque, tipo Eu preciso pra subir de nível e desbloquear missões Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ok, tipo, ó Sobra sobre Mondstadt Que, tipo, ó Graças ao fluxo elemental De Mondstadt Voltou numa hora de relatar para o Gen Né, então, tipo, isso aqui Eu preciso fazer As missões principais Plane com o evento eu acho que vou fazer agora Que é a da Amber A Tum A Tum A Lisa Que também precisa de uma coisa É, as missões estão bloqueadas, né Eu vi muitas pessoas, assim, nos comentários dos vídeos Falando isso Que, tipo, deixaram bastante coisa pra trás, né Do game Tipo, esse eu cometi também um erro Porque, tipo, agora não tem quase mais nenhuma aventura aqui pra fazer, né Mas eu vou ter que Lá no Então, tô no nível 7 A recém Mas Eu vou lá fazer a missão da Amber Que tá lá, aí Aí perto Quem sabe eu faça mais vídeos, assim, explorando No próximo episódio, tá Tá lembrando que isso é episódio, tá Eu vou coisar como episódio Exploração Muito bom Sim Mas, depois de novo, você não tem uma licença de vozes, do você? Uma licença de vozes? Hum, o que é isso? Não é claro Você tem que ter uma licença de vozes de vozes de vozes de vozes de vozes de vozes Oh Mas nós já estávamos vozes de vozes de vozes Essa é a primeira vez que nós ouvimos sobre isso Sim, você estávamos vozes de vozes de vozes Todo mundo já percebe O que é um problema de vozes de vozes de vozes de vozes de vozes Examiner! Examiner! É um problema de vozes 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 Hum, não é realmente Depois que Aan Про comembre saiu você começa Hum Pedro Onde a primeira vida é a horizonte de vozes de vozes de vozes de vozes de vozes das vozes de vozes de vozes de vozes Onde a primeira onda é a favor É buce Você ainda tem que encontrar o que é mais importante. Quando o deus falou, o vento tirou as árvores de um dandelion alto no céu. Os bairros tiraram os seus vinhos, mas o brilho estava muito forte, deixando-os para deslumar sobre a terra. Então eles foram para a gorgia, onde o vento mostrou sua fortaleza e incomparável força. Eles tiraram os seus atos, e caíam seus vinhos entre os sorridos. Até que eles poderiam飛hy no céu. Aquele animo-god eles p disseram, nós agora entendemos, o que precisamos era um vinho mais forte para o voo. Em resposta, o animo-god disse, O que você precisava não é vento, mas é a força. É a coragem que te permitiu ser as primeiras asas vozes deste mundo. Hum, isso é uma história legal. Mas é realmente o manual da noite realmente escrito? De qualquer forma, vamos encontrar a Amber. Sobre monstado. Tá, nós vamos ter que ir lá ao local do exame. Ah tá, o exame. Só abrir aqui o menu de missões. Onde é que é esse... não, o mapa. Pra ver onde é que é esse lugar. Aqui nesse lugar? Tá, então eu acho que eu vou viajar pra cá, ó. Pra esse lugar aqui, tipo, pra cá. Pra já teleportar no lugar hoje. E tipo, nesse caminho eu viajei um pouco longe. Porque aí tem baús. Daí, tipo, pra nós upar o nível, né? Tipo, o passe do Fortnite, né? Tipo, pra nós ir upando. Então, tipo, eu vou ter que ir upando as coisas aqui. Eu já vou estar gravando mais vídeos assim, explorando. Assim, fazendo missões secundárias. Porque... Será que é pra cima, mano? Eu acho que é pra cima. Espera. Tem aqui. Só deixa eu ver o que tem aqui pra eu procurar alguma coisa. Tem sorte de lá, tio. Como assim? Eu vou voltar. Eu tenho tempo de resistência a esse que é aqui. Ah, eu vou ter que voltar. Tem aqui. Tem ali. Tem ali. Ah não vou conseguir, ah não, eu vou embora. Eu vou me embora, eu vou fugir desse lugar. Eu vou fugir disso daqui. Não, não me pega, não me pega. Valeu. Olha isso daqui que eu falei, os baús aqui. Deixa os baús aqui que eu só vou te falar pra vocês. Meu Deus, eu não... Ai, menina, o que é isso? Esse poder da Sky é muito bom. Vou me ajudar. Nossa, eu não vou te falar. Ei, eu não vou te falar. Eu não vou te falar. Eu vou te falar. Eu subi pro nível 8. Culinário? Não, acho que o culinário não precisa. Vou subir pra cá. Meu Deus, que precipício é esse? Pessoal, que precipício é esse? Não, não, não. Culinário? 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 Agora me deixa esperar esse baú O que é isso aqui? É um baú O que eu tenho que fazer para abrir? A rampa da grana Cara, tem alguma coisa aqui Aqui em cima, que eu não sei o que é Vou dar uma olhada Iniciado? Deseja... Santuário das profundas em bom estado Ah, estou sem chave Ah, estou sem chave para hoje Tô entendendo Não está cheio de baú nesse jogo, tá? Eu recomendo vocês pegarem Porque vocês conseguem a XP para subir de nível Nossa Vou dar comida aqui para... Vou... Comer alguma coisa aqui Porque eu estou com fome, pessoal Aqui, ó No jogo, tá? Uma fruta, quem sabe É no jogo que não é em... Não é que eu estou com fome, tá? Não é que eu estou com fome É que eu estou com fome E que eu estou com fome E eu estou com fome Ah, o gliding manual é super dry. Eu não consegui entrar em todo. Hmm, Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, você deve ter me engano de exemplos em o appendix. Some of them I like. Meu favorite é sobre o illegal animo slime takeoff. Apparently, se você pop um animo slime e takeoff em um brilho de vento, ele te shoots você up muito, muito alto. Eu realmente quero tentar. Não, não é essa história. Paimon meant a história com a pequena pão que quer aprender a voar. Uh, o que? Deixa eu olhar. Ah, isso é o livro que eu lembro quando era criança. Oops, desculpa. Eu coloquei ambos os livros em um pão e deve ter me enganado o errado quando eu estava deixando. Como você confusa uma história de bairro com um manual de instrução? Uh, isso é tão importante. Isso é muito engraçado. que permitiu você se tornando os primeiros vozes do mundo do mundo. Apenas isso me deu a capacidade de glides, de ser um outrider, e de ser o campeão de glidesmação de Mondstadt. Mas... De qualquer forma... Vamos voltar para o curso. Não se preocupa. Justo glides como você está acostumado. Ok, então. Você só precisa seguir o caminho para o final. Ai, eu vou cair, mano. Ai, cai. Ué. Não estou entendendo. Como assim, mano? Eu caí aqui para baixo e a Sky morreu, mano. Não entendi por que a Sky morreu, hein? Ah, tá. Voltou aqui. Eu buguei um pouco, tá? Sério, eu buguei um pouco aqui. Você tem que se concentrar no seu técnico, se você quiser... Cool. E aí, cai aqui. Mano, eu caí de novo. Ah, que coisa. Está até uns monstros aqui. É que, tipo, naquela parte... Eu acho que eu não posso soltar. Eu tenho que ir. Você tem que se concentrar se você quiser tentar. Cool. Eu tenho que ir. E aí, eu tenho que ir. Onde é que é a Ember? A Ember chegou antes, né? Então vamos lá até a Catedral de Mondstadt Que é aqui em cima, né? Eu vou viajar pra cá Teleportar, vamos teleportar pra Mondstadt Então acho que eu vou só fazer essa missão e vou acabar, tá? O vídeo, tá, pessoal? Assim, ó, da próxima vez eu não sei, tipo, se eu vou gravar ou vou esperar até chegar a algum certo nível pra desbloquear as missões, tá? Eu vou ver Lá em cima da Catedral, onde é que nós fomos lá no início do vídeo Hã? Vou falar com a Ember Só que nós vamos ter que voar lá da Catedral, né? Ah, é outro teste? É isso? Esperem aqui só um pouco que eu vou ajeitar aqui meu fone aqui que tá meio... Tô... 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 Ai, meu Deus! É difícil essa missão, hein, vou falar a verdade. Fui. Não, não deu certo isso. Ah, não. Agora eu tô fraco. Não, não deu certo isso. A minha câmera domita meio. Ué, atá agora aqui. Falei com uma angle Tá, vamo logo Vou ter que subir o morro agora Essas coisas do castelo Mostra a modificação O que está acontecendo? 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 Eu sei que ele foi o último visto em Springvale, mas foi há algum tempo. Deixe-me! Com nós o cobramos juntos, ele não tem chance! Uma vez que temos esse cara do raptor, nós vamos pegar onde deixámos. Mas não precisa se preocupar. Eu vou ter certeza de ter uma palavra com o Gene. O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?